Os Lavradores Maus Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e azentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, matêmo-lo, e apoderemos-nos da sua herança. E lançando o mal dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará a frontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dêem frutos. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sob esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta.